Termina nesta sexta-feira o quinto Fórum Nacional de Controle, organizado pelo Tribunal de Contas da União. Nesta edição, foi discutido o setor educacional do país depois da Covid-19. O TCU está unindo ministérios, órgãos estaduais, municipais e órgãos de controle para pensarem juntos sobre os desafios e oportunidades para a educação no pós-Covid-19. O evento pretende descobrir os principais nós e gargalos educacionais e apontar soluções e medidas positivas. Estou convicta de que, ao longo desta edição do Fórum, serem apresentadas as ideias inovadoras e experiências de sucesso a nos inspirar a evoluir na educação do nosso povo. Para o ministro do TCU, Augusto Nardes, muitas melhorias estão ocorrendo no país pela adoção de boas práticas de gestão por parte do governo federal. É nítido a melhora que temos em todos os ministérios com a implantação da governança. É nítido. Em relação a governança de pessoas, governança de aquisição, governança de contratações, portanto, governança de TI, governança organizacional e governança financeira. Comandado pela Casa Civil, pelo controle interno, pelo Ministério da Economia, nós teremos condições de ter planejamento estratégico de médio e de longo prazo na nação. Pensar na ação para 2030, pensar na ação para 2040. O presidente Bolsonaro citou parcerias bem-sucedidas com o Tribunal de Contas da União, como as concessões da Malha Ferroviária Paulista, da Rodovia Presidente Dutra e da Tecnologia 5G. Eu estou citando aqui apenas algumas ações que passaram pelo Tribunal de Contas da União de forma bastante salutar para todos nós. Ganha o Brasil com isso.